Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo de Umbrella Corpse E galera, esse gameplay aqui já foi gravado, tá? Eu não tô fazendo comentário ao vivo, tô fazendo por cima do vídeo mesmo Porque eu já joguei ela e eu achei que ficou bem interessante a partida Então, sem enrolação aqui, sem ficar falando muito, vamos pro vídeo Eu não vou ficar fazendo muito comentário porque não foi ao vivo, então não terá muita graça Mas a partida ficou bem legal mesmo, então fiquem com o vídeo aí Ah, já vou adiantando aqui Se gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentário também E é isso aí galera, falou aí, até a próxima aí, valeu E aí 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau.